e se chegamos é porque tá barato e como sempre como sempre no central o seu dinheiro já baixou os preços já falou baixou ninguém vende mais barato aqui no açougue para dizer que tem a sem colchão mole colchão duro miolo da alcatra tudo na oferta tem lombo tem costelinha tem cervejas já vi que tem a isenba 2,99 tem peck discol por um alto por 2,99 cada antártica 2,89 no setor de frios tem presunto queijo salsicha linguiça tudo que você sabe que o central sempre mais barato por você e os óculos de páscoa já estão chegando sim tem aqueles que estão os olhos da cara mas também tem os bons da da Nestlé da Lacta da Garoto e de outras tantas marcas parceiras do central que tem um preço baixo preço que você pode comprar e aqui no hortifruti a fila é mostra resulta bem você vai ver aí na imagem a fila resulta bem o mostra para você prova para você o quanto central vende barato tem melão amarelo a 4,55 por exemplo tem mamão formosa 3,95 o abacaxi pérola tá só 6 reais e 98 a unidade tem limão também por 2,55 tem coco você que gosta ou as verduras as verduras fresquinhas diretamente para sua casa você encontra onde encontra no central também tem mamão papaya por 6,99 tem goiaba vermelha por 3,77 tem melancia na promoção tem batata na promoção gente como tá barata a batata o Lucas já tá indo para outro setor mas a batata tá barata tem abóbora cambotiel por 4,55 tomate italiano só 5,95 pimentões na promoção tem também cebola nacional por 5,79 o alho tá na promoção banana nanica 5,99 o óleo que o Lucas tá te mostrando 4,69 até vergonha não fica à vontade tem farinha a partir a mais em conta 2,99 2,99 tem também açúcar cristal por 3,39 e 1 quilo 5,14 reais e 98 centavos e é que você nunca fica sem isso que é importante olha o leite pantalate 3,79 centavos 3,79 centavos mas agora eu tenho uma super dica para você vem dar uma olhada comigo você consome leite semidesnatado tem o leite semidesnatado da batavo por 3,59 reais 3,59 aí tem outros tipos de leite você gosta leite com aveia leite com nuts, leite com amêndoa, leite zero lactose também você encontra no central tem creme de leite a partir de 2,49 reais tem leite condensado a partir de 4,59 reais preciso dizer que a lata de nescau tá na promoção também por 6,89 reais tem o nescauzinho por 2,29 reais vamos andando porque tem mais oferta tem café hein tem café Pelé por 12,98 reais tem café Jaguari por 13,98 reais café que mais que temos na promoção tem café Montana, tem café Paulista tem café Ribeirão Dourado por 14,68 tem a linha de energético Monster deixa eu mostrar aqui para vocês por 7,49 reais só 7,49 reais a linha de energético Monster para você aproveitar aí eu vou descer hoje por aqui cada live estamos passeando por um corredor do central aqui a gente tem a linha para as crianças também você tá vendo quanto é etiqueta laranja? etiqueta laranja significa promoção assim como você encontra sabonetes desse lado olha o kit de protex você compra 6 por 14 reais e 30 centavos dentre outros produtos para você ter uma ideia tem kit de shampoo e condicionador aqui no central na promoção a partir de 12 reais e alguma coisa que eu passei lá e vi fralda, milho e jumbinho, ultra seca 16,98 vamos falar de arroz e feijão também vamos falar de arroz e feijão tem feijão a partir de 6 reais 1 quilo 6,95 centavos se quiser 2 quilos tem também arroz, arroz pateco desculpa, pera lá que misturaram os preços aqui deixa eu pôr esse aqui para cá que é do Medianeira vamos descobrir todos juntos porque é assim que a gente gosta de saber qual preço está valendo pateco, vou mostrar pateco 28,90 e o arroz Medianeira 24,90 centavos tá aí o pessoal já já vai colocar os preços promocionais ó, extrato de tomate é, tô vendo aqui ó extrato de tomate também tá na promoção viu? mas o feijão ubirama é lá, não é aqui o Boni já ia passar preço errado pra vocês feijão ubirama tá aqui baixou o preço e agora? eu falei 7,99 mas não tá não, viu? baixou pra 7,79 gosto disso corta pra cá Lucas ó encontrei etiqueta nova ó, tem duas o que vale a mais barata tá registrado então essa aqui a gente tira e já rasga e pronto acabou o que vale é o mais encontro é o mais barato aqui no central assim que é bom é o central abaixando os preços e é assim que a gente gosta você viu sua farofa que você gosta tá na promoção também e a que você gosta e não tá na promoção não pode ter certeza que vai estar com o menor preço vamos falar de bebidas? você tá querendo saber de bebidas enquanto o Lucas passeia eu digo pra você que tem suquita a partir de 5,98 tem guaraná a partir de 6,98 salgadinhos na promoção Coca-Cola só 8,99 viu? conta pra ninguém compra antes 8,99 Coca-Cola 2 litros chegamos na cerveja e a fala viu? você acha que falar andar e mostrar esse monte de oferta é fácil? tem muita gente gosta nessa época mais friazinha né? esses dias estão mais frios porque chove seca chove seca tem Malzebier 3,99 tem Itaipava por 2,29 reais tem a Belco por 1,95 tem a Subzero por 2,89 reais tem a Antártica por 2,99 reais tem a Skol também a Skol Pilsen por 2,99 reais se você comprar o pack você vai pagar 2,79 reais de cada unidade tem a Cerveja Brama por 3,99 tem a Mistel por 2,99 reais tem a Mistel Mini por 2,59 tem a Cerveja Brama Duplo Malte por 3,19 reais e eu fico olhando lá embaixo né? ai que tem a promoção em pack né? não custa nada dar uma olhada sempre ali embaixo volto a dizer a Mistel 2,99 tem Budweiser a partir de 4,39 long neck já vou falar o preço da Bud pra vocês cadê a Bud? estou procurando achei original 3,89 tem a Mini Budweiser por 2,99 você também encontra Cerveja Spaten por 3,99 reais tem Heineken a partir de 3,89 reais Heineken a partir de 3,89 reais tem Cerveja Corona por 6,19 reais você encontra uma variedade você sabe de bebidas desfiladas etc e tudo isso que você gosta no Central e antes de terminar eu quero dizer pra vocês o seguinte tem detergente por 1,99 reais 1,99 reais detergentes a partir de 1,99 reais é só no Central é só aqui que seu dinheiro rende e você compra muito mais ofertas valendo pra Jaú a partir de já e eu estou esperando você porque tem mais de 250 ofertas vem pro Central vem fazer seu dinheiro render aqui vale a pena é só